O que está chegando? Boa noite a todos e a todas. Primeiramente eu quero agradecer aqui ao Senhor, meu Deus. Cumprimento a todos da mesa. Senhoras e senhores, ao sentar, ao sumir o compromisso de ser oficialmente orador da turma e gestão pública do professor Mildo Teles, e muito me passou pela mente o que diz neste momento que certo deveria servir a mim simples poucas palavras, mas que pudesse expressar de maneira singular a emoção e a gratidão e a felicidade que hoje inundam nossas almas pela habitação do diploma de gestão pública. Nossa alma, dentro dessa filosofia, buscando inspiração para mostrar a este discurso. Deparei-me em certo pensamento de Charles Chaplin. A vida é muita para ser significante. Essa pequena frase topou minha alma e percebi o quanto ligado ao significado dessa cerimônia. A essa etapa da nossa vida, a que aqui se encerra. Enquanto fizemos essa opção, estava ciente de que muito teríamos que renunciar para alcançar o nosso objetivo. Mais de tudo, o mais difícil seria abrir mão da nossa companhia, daqueles que tanto amamos, que como foi difícil para nós e para vocês. Mais é como honra e sincero sentimento de agradecimento, que hoje vamos sorriso, temos o sorriso de um pai, de uma mãe, de uma irmã, de uma amiga e amiga. E esposo e esposa. Agora, inundando de profundo orgulho. No decorrer deste período, tivemos em mente o que fazia a vitória do nosso ser humano. E somente a chegada a cada passo, a cada minuto em direção a algo. E a viagem deve ser tão boa quanto o destino. E como foi, com essa nossa viagem, estar aqui neste ambiente profundo e intenso aprendizado. Passamos juntos dois anos, nossas vidas, com inúmeras noites, mal dormidas, estudando para a prova finais. De semanas, elaboramos trabalho, se encontrar a angústia e a timidez de apresentar na frente da turma. Projeto de pesquisas e debate sobre política pública, que o professor nos colocava em provas. Muitos sofremos e conseguimos conciliar o trabalho com a universidade, mas que prevaleceu no curso de gestão pública, foi a união da turma para vencer os obstáculos. Não podemos mudar por vencido diante do desafio encontrado em nossa escaneada. Além dos gestores públicos, julgamos ainda cidadão. Nós esclarecemos, queremos assim melhorar a consciência do nosso país, lutar pelo país, pelo Brasil melhor, mais digno. Temos a certeza de que a educação é fundamental para este desenvolvimento. E por isso, eu peço a todos os formandos que se orgulhe de nossa conquista. A nossa profissão orgulhe-se também da nossa formação recebida. Estamos preparados para este desafio que virão. Tenho a certeza que samos bons profissionais e seremos ainda melhores amanhã. Só depende de nós. A todos nós, muito sucesso. A que Deus abençoe e nos proteja. Meu muito obrigado, Francisco Brandão.